Ontem o Rodrigo nunca foi titular da seleção, foram só oito jogos como reserva, entrando no decorrer do jogo, enquanto o Fred tem 19 jogos como titular. E ontem o Casemiro falou sobre isso na coletiva e falou da moral que o Rodrigo tem nesse grupo. Vamos ouvi-lo. Sempre fui um cara que iluminou meus olhos quando joga, quando toca na bola, sempre é um prazer ver ele jogando. É um jogador que pode chamar de craque, são poucos jogadores que tem o dom que Deus deu de jogar futebol. Acho que são poucos jogadores como o Rodrigo no mundo, que quando toca sempre faz alguma coisa bonita e é bonito de assistir. Quem gosta de futebol gosta de assistir Rodrigo jogando.